Salve, rapaziada! Quando voltar o jogo, você vai lá dar amarelo pro Abel, essa foi a conclusão do lance do Dudu, depois você pode acompanhar lá no site da CBF. E pro rival que tá vindo aqui zoar, cara, fica à vontade, seja um babaca e zoe, só que depois, amanhã, vai ser com o seu time. E eu não tô aqui falando que o São Paulo tá sendo favorecido, que exige um complô pro São Paulo ser campeão, que o Palmeiras é um coitadinho, não, não é. Isso acontece com todos os times, o VAR, a arbitragem brasileira, é uma bosta. Então, se você quer um futebol melhor, não adianta você ficar rindo quando isso acontece com um rival, porque amanhã é com o seu time. E se a gente só ficar rindo um da cara do outro, essa merda nunca vai pra frente. Eu tenho aqui a minha consciência tranquila, porque sempre que acontece algo com os meus rivais, que é algo absurdo, eu venho aqui, mesmo sendo palmeirense, no canal de Palmeiras, e defendo, dou a minha cara a tapa pra defender rival. Muitas vezes eu já fiz isso, eu já defendi o Santos, de um jornalista canalha, que desrespeitou o Santos. Eu defendi o Cássio, quando tentaram agredir ele na Vila Belmiro. Porque eu penso no futebol de maneira não clubista, porque eu quero que essa merda um dia seja bacana, seja boa. Mas cada vez, cada dia que passa, cada temporada, ele vai de mal a pior. Então, se a gente ficar rindo de tudo, vai continuar uma merda. É assim que é a parada. Tem a hora da zoeira, e a zoeira faz parte do futebol, adoro zoar também. Mas tem a hora que a gente tem que falar sério. Então, se você quer ser babaca e ficar chamando de choro, cara, chama. Eu já nem estou mais pensando no jogo. Eu estou aqui trazendo só uma informação que a gente estava esperando. E a própria CBF assumiu o erro. Está aqui, eu vou soltar para vocês do próprio site da CBF. Está bom? Está aqui. Vamos lá. Aqui é o primeiro lance do Dudu. Eu não vou passar, já falei para vocês. Ouçam muito bem o começo dessa análise aqui. Copa Intelbras do Brasil 2022. Presta atenção. Jogo Palmeiras e São Paulo. Aos 20 minutos do segundo tempo, durante um ataque da equipe do São Paulo, um jogador atacante recebe um lançamento, domina a bola e entra na área. Um defensor, então, disputa a bola com o atacante e, durante esta disputa, o jogador defensor segura o atacante pelo ombro, derrubando-o ao solo. O árbitro assistente de vídeo imediatamente inicia a checagem do lance e, ao analisar os ângulos das câmeras disponíveis, percebe a ação como faltosa. Por se tratar de lance protocolar, recomenda uma revisão ao árbitro do jogo, que, ao analisar o lance ao lado do campo, decide, por marcar a penalidade máxima, o lance em análise apresenta uma situação anterior sobre a condição de jogo do atleta atacante. O árbitro assistente de vídeo deveria ter observado os melhores ângulos disponíveis e, em lances ajustados, a linha virtual deve ser utilizada para a confirmação da decisão de campo. A seguir, podemos observar o trabalho da equipe de arbitragem. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Parou, Gabriel. O Epson, ação dele sem impacto. Do outro lado. Pé em cima. Muito bom. Em cima da W. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Atenção e concentração. Ajustado. Vamos jogar. Está marcado, tá? Ok. Possível mão. Já está. Mão, 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 mão. Olha se não tem penal, tá? Aguarde, tá voado, hein? Checando. Aguarde, checando o possível penal. Aguarde, checando o possível penal. Calma, sai! Volta. Sai! Vai ser divertido é bom. Vai. Sai! Vai. Sai! Puxou. Ok. Ele seguiu. Depois puxou de novo. Tem impacto. Calma! Calma! Tem impacto. Calma! 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 Depois segura e puxa de novo. Ok? Dois puxões, tá? Voado, hein? Emerson chamando. Para! Recomendo a revisão para o possível penal, ok? Tá. Número o quê? Alvando, Alvando, calma. Quer ver o número? Agora, deixa o pessoal ver lá. Número 15. Qual o câmera primeiro, Emerson? Primeiro é esse. Ei, calma, calma! Vai, vai! Pessoal, vai! Pessoal, vai! Pessoal! Primeiro eu vou te dar aí dois ângulos diferentes, tá ok? Beleza, beleza. Beleza, pode mostrar. Tô aqui. Tem duas ações do defensor, tá ok? E o atacante tenta jogar por duas vezes consecutivas e não consegue, tá? Esse é o primeiro ângulo. Perfeito. E o ângulo de trás. Vamos lá. Sai, sai. Ok, ok, perfeito. Perfeito. Agora me dá a pena. E não consegue jogar. Ok. Perfeito. Pênalti, cartão amarelo. Isso? Perfeito? Ok. Bom, eles decidem que é pênalti cartão amarelo. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto. O Voadem está na cara do lance. Ele está do lado. E quando aconteceu a jogada, ele deu mão do Caleri. Aí quando o VAR chama, ele muda totalmente a interpretação dele. E eu não vou entrar no mérito se foi pênalti ou não. Para mim é muito claro que os dois estão se puxando, brigando pelo mesmo espaço. Não daria nada. Mas beleza. Não vou nem entrar nesse mérito. A própria CBF assumiu no início desse áudio que não foi traçada a porra da linha. Então esse é o nível de profissionais que a gente tem aqui apitando o jogo. Cara completamente influenciável. Ele estava ali vendo o lance. E ele mudou a opinião dele quando ele foi na TV. Sendo que ele estava ali de frente. E o cara do VAR, a equipe de VAR que não presta atenção em nada. Não segue a regra. Não faz o que deveria ser feito. Então assim, de novo, chamem de choro. Chame do que quiser. Mas está aí a prova de que os caras são incompetentes. De que a CBF é ridícula. De que os árbitros são uma porcaria. De que o VAR não funciona no Brasil. Então é isso. Amanhã é o seu time que vai ser zoado. Amanhã é o seu time que vai ser eliminado. Amanhã é o seu time que vai ser prejudicado. Aí você vai ficar com cara de pano molhado. Você vai lembrar de mim. Um abraço. Tamo junto. Tchau.